Música Vídeo rápido hoje, tá gente? Tudo bom? Gente, seguinte, a Karine pediu pra eu falar um pouco sobre pontos de borda Seguinte, Karine, a gente faz algumas técnicas nas bordas dos trabalhos pra ajudar na hora de costurar Ou pra peças que a borda vai ficar exposta, tipo cachecol, sabe? Eu vou tirar aí algumas fotos de algumas bordas mal feitas Música E bordas mais bem feitas Música Música Pois é, hoje eu vou te ensinar três técnicas e algumas são bem simples, outras algumas pessoas quase nem usam e ajudam Lembrando que a borda do tricô ela é guiada pela tensão do ponto Quanto mais força ou menos força você faz, melhor ou pior vai ficar esse ponto Às vezes deixar a peça descansar ajuda também Então tá bom? Eu espero que você goste, pontos de borda são tranquilos de fazer Não é uma obrigação, mas é legal, tá bom? Aqui estão as três amostras que eu fiz E o que ela reclama é de uma borda que não fica tão bonitinha Tem aqui um cachecol, olha E a gente pode perceber, eu não fiz pontos de borda nele Então não fica uma coisa tão arrumadinha Tem umas protuberanças que acontecem em alguns lugares A gente percebe que se eu mexer ele fica meio bagunçado, tá certo? Embora ele não esteja tão errado assim A gente percebe que em alguns lugares o negócio não ficou tão bonitinho Bom, isso acontece porque eu não usei ponto de borda no meu cachecol Ele fica bicudo As amostras que eu fiz, eu já utilizei pontos de borda Então a gente vai pra primeira técnica Todos eles vão dar esse arremate bonitinho A peça vai ficar mais arredondada E eu vou começar com o mais simples, que é esse aqui Pra fazer esse primeiro tipo de ponto de borda Que vai dar esse efeito Nós vamos fazer o primeiro ponto Todo o primeiro ponto de início de carreira Nós vamos passar para a outra agulha sem tricotar Como se fosse um ponto tricô E depois eu sigo a minha carreira naturalmente Se você prestar atenção Ele vai passar o fio Por cima do primeiro ponto, olha Ele vai dobrar E é esse o efeito que ele vai ficar E aí eu sigo a carreira Normalmente Deixa eu afastar aqui o zoom Pra não piorar Então eu sigo a carreira naturalmente Eu tô terminando aqui a carreira E eu queria mostrar pra vocês Que no fim da carreira A gente vai fazer o último ponto em tricô normalmente Giramos o trabalho E agora é como se fosse uma nova carreira Tanto faz direito e avesso Eu passo o primeiro ponto sem fazer Como se fosse um tricô E continuo o restante da carreira naturalmente Tá bom? Aqui é uma amostra de tricô Com normal Ok? Vamos pro segundo tipo Esse aqui é o segundo tipo É o tipo que eu pessoalmente mais gosto Porque passar simplesmente o ponto sem fazer Pra mim não deixa tão clara a borda Eu gosto muito dessa Porque quando depois eu vou costurar Eu não sei se vocês conseguem enxergar Eu acho que eu vou tentar mostrar Olha Ele fica com umas certas bolinhas aqui Deixa eu pegar a minha agulha aqui Olha Ele fica com essas bolinhas aqui no início da carreira Então quando eu vou costurar Eu consigo pegar com uma facilidade maior Eu pego aqui Eu pego aqui Eu pego aqui Então eu prefiro Eu prefiro muito mais esse tipo Que fica com esses gominhos aqui Tá bom? E se você perceber Ele fica bem evidente Olha Então eu vou mostrar pra vocês Como que eu faço Esse tipo aqui Então aqui está a minha amostra Ela tá enrolando Porque o direito é meia E o avesso é tricô E pra fazer ela Como que eu faço? Eu faço o primeiro ponto De cada carreira Aqui O primeiro ponto de cada carreira Em tricô Passo o fio pra trás E sigo a carreira Como manda A receita Deixa eu tirar o zoom aqui Se a carreira manda meia Se ela pedir uma trança Se ela pedir o que for Eu sigo a carreira naturalmente Vou mostrar o final Tô chegando aqui no final da minha carreira Quando eu chego no fim Eu vou voltar a repetir esse ponto Como se fosse um tricô Então eu passo o fio pra frente E faço um tricô Ok? O avesso da peça Como eu tô fazendo todo em tricô Vai calhar certinho De ser um ponto tricô E um ponto tricô Mas se fosse outro tipo de ponto Não independente Eu ia sempre manter E aí a gente já começa a ver Ele se afastando Ele vai ficando gominhos aqui Diferente do restante da minha peça Então eu faço o primeiro ponto em tricô Sigo os restantes dos pontos normalmente E o último ponto é tricô também Vou passar pro nosso terceiro tipo E esse terceiro tipo aqui A minha amostra tá toda em cordões de tricô normal É só pra você saber também Que existem outras formas de fazer, tá bom? Ele fica também com esse detalhe Que ajuda muito na hora de costurar Deixa eu tentar mostrar pra vocês Que são esses Essas curvinhas aqui pra cima Aqui tem uma Aqui tem outra Aqui tem outra Então se eu fosse costurar essa peça Auxiliava muito E se eu não fosse costurar Se isso fosse um cachecol Olha como ele fica bonitinho Ele fica com esses Essas curvinhas aqui, olha No início Então fica bem Bem acabadinho A borda do meu trabalho Olha, deixa eu tentar mostrar Então eu vou mostrar pra vocês Essa outra forma Essa última forma é o seguinte Eu tenho aqui minha carreira E quando eu for começar uma carreira Eu vou passar o primeiro ponto sem fazer Ele é feito de dois em dois Então eu pego o primeiro ponto sem fazer Só que ao invés de eu simplesmente passar Pra outra agulha como eu faria Assim Eu não posso fazer isso Olha como é feio mesmo o primeiro ponto Ele é bem largo É normal, tá gente? Eu vou entrar pela perninha de trás do ponto Vou tentar aproximar Sem perder o foco Que hoje ele tá legal comigo Porque tá de dia Eu vou entrar com a agulha Ui, cadê? Aqui, olha Por de trás do ponto Eu não entro assim Não é assim Ela vai entrar assim E aí depois Como a gente vai entrar pela perninha de trás do ponto A gente vai fazer um ponto Desculpa, a gente vai passar sem fazer esse ponto Pego pela perna de trás e passo O outro ponto a gente vai fazer em meia E aí eu sigo o restante da minha carreira normalmente Quando chegar nos dois últimos pontos Eu faço meia Meia Giro Começo a outra carreira do avesso Do mesmo jeito Passo o primeiro ponto sem fazer pela perninha de trás Olha Faço o outro ponto em meia E sigo o restante da minha receita Se fosse meia, se fosse tricô O importante é que você vai começar O primeiro sem fazer em meia pela perninha de trás E o outro tem que ser meia também E aí aqui eu podia fazer tricô Eu podia fazer meia O que fosse E aí, gostou do vídeo? Deu pra tirar a sua dúvida também? Bom, gente, que bom Pra mais vídeo-aulas, dicas, passo a passo Visita lá o nosso blog Byday.logspot.com Não deixe de fazer parte da nossa página do Facebook Grupo do Harvard E visitar o nosso parceiro novelandia.com.br É isso, gente Vejo vocês nas próximas vídeo-aulas, tá bom? Tchau I got my chucks and my dickies And I put it on back Bangin' Sinatra in the back